em cima do do balcão não velho eu preciso nossa que calor eu preciso meu beijo não posso ver Aviso. Tem um aviso aqui, filha. Isso é normal. Oi, oi, oi. Gente, vamos. Quem tá chegando, gente? Boa tarde, amigos. Eita, que os pássaros hoje estão animados. Acho que já estão sentindo, filho, aqui. Eles não vão reinar mais. Trica na cozinha. Oi, Cléo. Oi, Futrica. Oi, Futrica. Carlos Dario. Boa tarde. Boa tarde. Canal M Vídeos. Boa tarde. Boa tarde, Canal M Vídeos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Gente, eu vou compartilhar. Você colocou a foto dele? Sim. Futrica tá te dando oi, Carlos. Canal M Vídeos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Canal M Vídeos. Carlos, boa tarde. E, Futrica, hein? Tudo bom com você, Futrica? Futrica na cozinha. Futrica, você já é minha amiga, Futrica? Futrica no M Vídeos. Boa tarde pra você, Futrica, na cozinha. Já sou sua amiga. Ah, que legal. Eu também já... Eita, o que foi isso? Eu, hein? Misericórdia, Senhor. Carlos Dario. Boa tarde, Futrica. Bota pra subir. Bota pra subir. Caralho M Vídeos tá falando. Carlos Dario. Boa tarde, M Vídeos. Ó, minha amiga mandou uma mensagem pra mim. Você quer mostrar? Futrica, te abraço. Sei na live... Ah, é verdade. Você me abraçou na live do Jô. É verdade, Futrica. É verdade. Ô, Jô, isso é terrível. Jô, isso é terrível. Rose Intercessora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rose. Obrigada. Caralho M Vídeos. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Obrigada pela presença de vocês. Caralho M Vídeos. Boa noite. Caralho M Vídeos. Quem que nós vamos fixar hoje? Quem que a gente vai fixar hoje? Peraí, gente, que eu tô compartilhando. Eu tô falando aqui na cozinha. Olá, M Vídeos. Rose tá falando. Cléo, eu tô fazendo dieta ainda? Quero dicas. Ô, Rose. Eu, eu, eu sempre, assim, eu tô sempre me controlando, sabe? Eu vou fazer um teste com quem, Cano M Vídeos? Quem que a gente vai pôr? Jobson, lindo. Oi, boa noite. Boa noite, Jobson. Vamos fazer. Jobson, você tem quantos? Você tem quantos inscritos, Jobson? Desista, Rose. Acabou a dieta. Acabou não, Rose. Eu tô me controlando, assim. Eu tô me controlando. Eu não tô, não, não. Ai, meu Deus do céu. A menina não deixou o gato escapar. Começou. Começou a luta. Gente do céu. Filha. O gato é muito bravo, gente. Ele tá bravo. Ele tá chorando. Tá chorando. Aqui, ó. Gente, eu vou ter que salvar o gato. Pega aqui, ó. Com isso aqui, ó. Joga lá. Como a mamãe fez naquela hora. Não, minha filha. Oh, meu Deus. Aí. Calma aí, gente. Que ela tá pegando o gato. O gato ainda tá meio traumatizado. Pegou? Pega. Aí. Gente, olha aí o gato, gente. Tá bom. Vai, pode levar. Ai, leva esse bicho pra lá. Eu, hein. Tô com medo, gente. Ele tá muito bravo. Ô, meu Deus. Escapou de novo. Espera aí, gente. Que eu me perdi com relação. Rose. Eu cortei muitas coisas, sabe? Assim, carboidrato, arroz. Arroz eu não tô comendo. Cleo faz um teste aí. Com quem? Conseguiu, Isabelle? Sim. Hã? Sim. Conseguiu? Sim. O MV tá falando. Rose, desista que acabou a dieta. Acabou não. Futrica na Cozinha. Jorbson. Prazer orgânico. Boa tarde a todos na live. Rose, intercessora. KKK, MV. Vídeo, Jorbson, um, oito, três. Ah, tá. Então, um, oito, três. É. Então, o MV, então, vamos fixar o Jorbson, então. Ele tem um, 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 183. Como é que eu faço? Aí, ó. Consegui, meu vídeo. Ô, Jorbson, joga seu link agora pra eu te fixar lá em cima, meu amigo. Boa tarde. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Boa tarde, linda. Obrigada, recanto. Canal do meu vídeo. Clica na minha foto. Aí, pra ver se aparece a oposição fixa. Eu cliquei na do Jorbson, apareceu, meu amigo. Eu não tinha visto a sua mensagem. É, recanto. Boa tarde, Jorbson, lindo. Oi, gente. Oi, Futrica. Segura o gato. É, o gato que tá rebelde ainda. Futrica na cozinha. Jorbson, tem live hoje? E aí, Jorbson, tem live hoje? Jorbson, lindo. Jorbson, lindo. Boa tarde. Canal do meu vídeo. Paraíso, boa tarde. Paraíso, orgânico que eu fiz. Em vídeo, boa tarde. Canal do meu vídeo. Conseguiu, consegui, meu amigo. Amiga, você viu, você viu o, o gato? A gente, é rebelde, filho. Como é que vai ser o nome, filho? Misericórdia, gente. Eu escolhi cada nome. Quando eu tiver neto, meu, não vou saber falar o nome dos meus netos, não, gente. Eu vou ter que enumerar neto 1, neto 2, neto 3. Porque cada nome... Márcia Teodoro. Oi, boa tarde, minha amiga. Olha isso, Futrica. Não sei se vou fazer. Não aguento mais vocês. Paraíso orgânico, vivo. Jorbson, lindo, que aqui é brincadeira. Paraíso orgânico e afins. Vici? Jorbson, joga o seu link pra eu... Pra eu fixar seu... Seu link, eita. O guardião, boa tarde. Boa tarde, guardião. Seja bem-vindo. É a primeira vez que você vem na nossa live, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Se você não for meu amigo, você... Me abrace. Boa tarde, guardião. Rosinha, intercessora. Bota... Bora para quem está chegando. Boa para quem está chegando. Ou guardião. Aí, Jorbson. Coloquei o link do Jorbson lá em cima. Gente, quem não for amigo do Jorbson... Abraça o Jorbson. O Jorbson lindo. Deixa eu ver onde que eu estava. É o guardião. É o paraíso orgânico e afins. Boa noite. Jorbson jogou o link. O guardião, sim. É a primeira vez, meu amigo. Seja bem-vindo. Marcia Teodoro. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha amiga Marcia. E ela colocou um coração vermelho para os meninos. E um coração azul para os meninos. É para o ex-orgânico e afins. O guardião. Boa noite, amigo. Gente, boa noite. Paraíso está dando... Boa noite. Paraíso, você viu o gato? Paraíso. Ele está super rebelde. Arisco, sabe, tadinho. A gente encosta perto dele e ele... Ele ainda está traumatizado, né? E agora que ele está mudando de casa... Ele tem que se adaptar aqui. Olha aí. A live dele é show de bola. Ele é muito gente boa. Ok, Marcia? O Jorbson lindo? O Jorbson... É, gente. A live do Jorbson é... Gente, todos já abraçaram o guardião. Guardião, depois eu vou colocar você lá em cima também, meu amigo. Então, né? Vou te fixar o seu link. Ô, guardião. Fiz meu cantinho ontem. Que era amigo. Não tem nada ainda no cantinho. Ô, guardião. Me dá moderação. É o canal M Vídeos. Marcia, boa tarde. Ô, guardião. Eu vou te dar moderação, meu amigo. Mas a gente... Você não joga o seu link, tá? É porque a nossa live não é de jogar link. A nossa live é de conversas. O meu amigo, o canal M Vídeos, faz live de jogar link. E como tem problemas de horas, né? E eu estou começando a fazer live tem pouco tempo. Então, eu estou... Eu não estou querendo jogar link. Mas eu vou te dar moderação sim, meu amigo. E depois a gente fixa você. A gente está fazendo assim. Em cada live, a gente vai fixar uma amiga que está começando agora. Então, hoje eu fixei o Jorbson. Eu não sei se o meu amigo M Vídeos vai fazer logo mais. Aí ele pode fixar você. Ou então amanhã, a Paraíso, ou eu, ou o M Vídeos fixa você. E a gente te abraça, meu amigo. Tá bom assim? Você entendeu? Eu falei muito rápido. Você agora é um moderador do canal, o Guardião, né? Mas a história do link, você vai ver que não é legal jogar link nem para quem está jogando e nem para a pessoa que está na live, tá? É isso aí, gente. Então, quem não for amigo do Jorbson, abraça o Jorbson. O Jorbson também faz live. O Jorbson também faz live. O link dele está aí em cima. Vou tentar fazer um vídeo amanhã. É, meu amigo, coloca um vídeo, porque aí a gente vai lá e assiste o seu vídeo, né? A gente assiste o seu vídeo e dá um like para você e faz um comentário, meu amigo. Eu acho que eu não te abracei ainda, o Guardião. Você já me abraçou? Você deixa um recadinho lá para mim. Você deixa um recadinho lá para mim, que depois eu te abraço, meu amigo. Eu não te abracei, eu não me lembro de ter te abraçado. Gente, esse burburinho que vocês estão ouvindo aí, são os meus dois filhos decidindo qual vai ser o nome do gato. Gente, se vocês tiverem alguma ideia de nome de gato aí, vocês deixem, falem aí, porque está difícil aqui. Filha, não pode descer para ele agora? Não pode. Ah, tá. Rosa Intercessora, já te abracei, Jobson. Olha aí, Jobson lindo. Jobson, a Rosa Intercessora já te abraçou. A Rosa já te abraçou. Gente, quem não for amiguinho do Jobson, vai lá e abraça ele. Ô, filho. Coisa lá. Pega o trem lá. Pega o trem lá. Não tenho amigo nenhum. Comecei o cantinho agora. Olha aí, gente. Quem não for amiguinho do Guardião, abrace ele. Ô, Jobson, eu posso colocar o Guardião um pouquinho aí, Jobson? Vou dividir o tempo da live com vocês dois. Eu acho que todos que estão aqui já te abraçou, Jobson. Se aparecer alguém diferente, eu coloco você novamente, tá, Jobson? Pode ser, meu amigo? O Guardião, então, joga seu link uma vez, amigo, para eu te fixar, por favor. Gente, quem ainda não abraçou o Jobson, abraça o Jobson. Gente, essa coisa azul aqui me atrapalha. Pepita. Olha aí, a Rose está dando dica para o nome. É macho ou Rose? A Rose falou pepita, se for fêmea. Isso aqui é um macho. Qual o nome que vocês querem? Está uma confusão aqui. Um quer o nome, outro quer outro nome. Um queria um gato, outro queria outro gato. Eita, Lila, estava difícil aqui, Rose. Mas entramos, chegamos num denominador. Se não poder, hoje, amiga, faz amanhã. É. Em 20, você vai fazer live, meu amigo? Você vai fazer live hoje à noite? Porque aí a gente coloca do Guardião na sua live, se você não se importar. A Rose falou outro nome, Pingo. Não gostaram, não. Não gostaram, não, Rose. É os nomes esquisitos que eles querem, Rose. Eu não consigo nem falar o nome. Ok. Ok, o quê, meu amigo? Ok, você vai fazer a live hoje às oito? Então, você fixa o Guardião. Eu sou o Raimundo. É. Ferraz Ferraz. Cleo, boa noite, amiga linda e abençoada. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Márcia Teodoro. Fred. Olha, eu também falei Fred, Márcia. Se vocês não quiseram, também não. Márcia, deixa resolver sozinho. Não tem jeito, não, gente. Ferraz, Ferraz. Ferraz, boa noite a todos. Carame Vides. Ok. Carame Vides. Colocou um bonequinho com a máscara, não sei porquê. deixando o meu positivo, merecido e com louvor. Obrigada, Ferraz, Ferraz. Carame Vides colocou um bonequinho. Você tá da dói, canal M Vides. Ferraz, Ferraz. M Vides, boa noite. Ferraz, Ferraz. Live top e abençoada. Obrigada, meu amigo. Márcia Teodoro falou, bota Pingo. Pingo, filha. Eu acho que fala Zed. Qual? Zed. Zed? Zed. Zed? Zed. Zed? Vai ser Zed, gente. Como você pensa de Zed, meu filho? Márcia Teodoro. Gente, o novo membro da família vai chamar Zed. É o quê? É o quê? O quê que é pequeno? Gente, meus filhos, eles nunca tiveram bichinho de estimação, gente. Eles nunca tiveram bichinho de estimação. Então, eles estão ali, ó. Estão, eles estão... O meu filho virou criança também. Tá ali. É. 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 Nos dar, tô aqui. Márcia Doro. Ká, ká, ká. Sejam todos bem-vindos nessa live abençoada da amiga... Ferraz, Ferraz, gente. É porque ele é terrível. Sejam todos bem-vindos nessa live abençoada da nossa amiga Cleo. Obrigada, Ferraz, Ferraz. Olha aí, gente. O que que o meu amigo falou aí, ó. Ele tá de máscara. Por quê? Caso eu espirre... Ele já tá prevenido, gente. Então, ele já tá de máscara. Porque se eu espirrar, né? Mas pode ficar tranquilo, meu amigo. Eu não vou espirrar. Se eu for espirrar, eu vou te proteger, tá? Pode ficar tranquilo, gente. Pode ficar tranquilo. Ele é terrível, gente. Esse meu amigo, ele é terrível. Desculpa. 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 É... Ai, gente. Ferraz... Eu até me perco. Eu até me perco depois dessas... Dessas... Dessas gracinhas dele. Do M-Video. Ferraz, Ferraz. Bora que bora. A hora é agora. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Cleo, estou aqui dando café para o maridão. Mas estou na escuta. Obrigada, minha amiga. Minha amiga. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Massa Teodoro. Álcool em gel. É, Massa. Tem que... Álcool em gel porque... Né, meu amigo lá se colocou a máscara. Carlos Dário. No trânsito. Cuidado, Carlos Dário. Cuidado. Cuidado. Pergunta para a parede. Se eu pode dar comida aí. Escolher o nome, Carlos. Vai ser? Zed. Zed. O nome do gato vai ser Zed. Gente, eles estão apaixonados com o gato. Gente, eles estão... Estão apaixonados com o gato. Quero ver. Quero ver não que as gatas começam a subir nas coisas. Quero ver, né? Né, paraíso? Ô, guardião. Cléo Silva, te abraça aí. Ô, meu amigo. Obrigada. Você deixou um recadinho lá pra mim? Deixou? Aí amanhã eu te abraço. Te abraço, né, amigo? Pra não dar troca, gente. Agora que eu consegui ganhar, meus amigos não estão caindo tanto, gente. Eu tô me cuidando. Eu tô me cuidando. Ô, guardião, sim. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Jobsonlindo, você está por aí, meu amigo? Elisângela Santos. Oi. Oi, Elisângela. Seja bem-vinda, minha amiga. Elisângela, se você não é amiga do meu amigo Jobsonlindo, abrace ele. O link dele está fixado lá no topo. Abrace ele, minha amiga. O Jobson tem poucos amigos. 184. Isso, 184, eu acho. Subiu um, né? A Rose te abraçou, né? 185, gente. Olha aí, a Rose abraçou o Jobson. Abrace o Jobson, Elisângela. Se você não for amiga dele. Canal M Vídeos. Elisângela, boa noite. Vanderlei na chácara, sem invenções. Cléo Silva, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Ô, crianças. Crianças. Mãe, o apelido dele vai ser Zé, gente. Hã? O apelido dele vai ser Zé. O apelido dele vai ser Zé, o quê? O apelido dele... Nossa, o gato já tem apelido, gente. Vanderlei, seja bem-vindo, meu amigo. Se você não é amigo do meu amigo Jobsonlindo, abrace ele. Abrace ele, Vanderlei. Me engasguei aqui, gente. Abrace ele, Vanderlei. O Jobson já está fazendo live, gente. E ele está com pouquíssimos amigos também. Serginho Costa, Jobson, te abraçou. Pode ir pra onde? Pode. Olha aí, Jobson. Serginho Costa te abraçou. Vanderlei na chácara e invenções. Cléo Silva, obrigado. Obrigada a você, meu amigo, por comparecer na nossa live. Obrigada a você. Olha aí. Ô, Jobson, você está aí, Jobson? Jobson lindo. Você não está aí, Jobson lindo? Serginho Costa, seja bem-vindo, viu, Serginho? Não falei oi pra você, Serginho. Seja bem-vindo à nossa live, Serginho. Vanderlei na chácara e invenções. Cléo Silva, vou abraçar o Jobson agora. Praísso orgânicos e afins. Boa noite, Serginho. Olha aí, Serginho. A Paraíso está te dando boa noite. Paraíso, Serginho, foi na sua live, Paraíso? Conta aí pra nós se ele foi hoje, Paraíso. Se hoje ele não estava sem net. Hoje ele estava com net. Elisângela Santos, oi. Gente, está rodando aqui, para mim, já começou a rodar. Eita, lelê. Serginho Costa, boa noite a todos. Boa noite, Serginho. Serginho, canal e vídeo. Serginho, Vanderlei, boa noite. Elisângela Santos, me dá moderação? Ô, Elisângela, eu te dou moderação, minha amiga. Só que nessa live a gente não joga link. A gente está fazendo assim, cada dia, cada live, a gente ajuda um amigo que está com poucos amigos. Hoje é a vez da gente ajudar o Jobson Lindo. Eu te dou moderação, mas com a condição, minha amiga, de não jogar link. Se para você estiver tudo bem, canal e vídeo, na minha, ele não foi. Serginho Costa, você não foi na live do M Vídeos. Eita, Serginho. Boa noite, M Vídeo. Vandelena Chá, Criam Invenções, canal e vídeos, boa tarde. Paraíso, orgânicos e afins, sim, sim. Serginho Costa, já dei o joinha dela. Certo, Serginho. Canal Arasso Brito, oiê, good night. Good night para você também, meu amigo. Good night. É o Papai é Chato, Oliver. Boa noite a todos os amigos. Boa noite, Papai é Chato. Seja bem-vindo, meu amigo. Carlos Darius. Joinha na live. Obrigada, Carlos Darius. Elisângelo Santos, entendi. Entendi, gente. Canal e vídeos, Erasto Brito, boa noite. Serginho Costa, boa noite, paraíso. Canal e vídeos, Papai é Chato, boa noite. Ô, Papai é Chato, Oliver, canal e vídeo, boa noite. Serginho Costa, dei o M Vídeos. Deu joinha na live do M Vídeos, né, Serginho? Certo, Serginho. Cadê o Jobson lindo? O Jobson lindo, ó, picou a mula. Ele deve estar trabalhando, Papai é Chato. O Jobson deve estar trabalhando nesse horário, né? Ele tá no serviço ainda. Serginho Costa, boa noite, Papai. Ô, Guardião, Jobson, te abracei. Olha aí, gente. O Guardião abraçou o Jobson. Mais um amigo pro Jobson. É, Papai é Chato, Serginho Costa, boa noite. Eita, Erasto. Tá difícil, hein? Canal, Erasto Brito. Boa noite, M Vídeos. Nunca mais te vi, kkk. M Vídeos, você não está visitando seu amigo? Você não está visitando seu amigo, o canal M Vídeos. Serginho Costa, boa noite, Izinha. Elisângela Santos, perdão, mandei errado. Serginho Costa, sim. Canal, Erasto Brito. Eli, boa noite. Elisângela, né? Mostra Minas, boa noite a todos. Boa noite, Mostra Minas. Seja bem-vindo. Elisângela Santos. É o costume de mandar. É, né? É. Mas sem problemas. Sem problemas, Elisângela. Mas se você deixar um recadinho pra mim, Elisângela, os meus amigos te abraçam lá. A gente está abraçando assim. E está dando muito certo, viu? Cada um vai lá nos comentários, vai comentar. E acaba vendo alguém que não conhece lá. Né? Aí abraça. O filho. Só pode dois. Dois o que, mãe? Dois. Dois emojis. Dois o que? Ah, coisas aí. Ah, meu Deus. É. Tem como apagar, não? Tem sim. Precisa ser clicar em cima. Mas tá. É. 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 M.Videos. Verdade, Erasso. Você mora na mesma rua ainda? Diga aí, Erasso. Você ainda mora na mesma rua? O Darim colocou três emojis, mas só pode dois. E ele retratou a mensagem. Obrigada, Darim. É. Canal M.Videos. Mostra, Minas. Boa tarde. Canal. Canal Arasso Brito. Moro sim, M.Videos. Estou sempre por aqui. Olha lá, o M.Videos. Você que não está visitando seu amigo, o canal M.Videos. Ô, papai é chato, Oliver. Vamos que vamos. Fazer amizade. Darim, coração. Sérgio Costa. Boa tarde, Carlos. Carlos, você ainda está por aí? Dá boa noite. O Sérgio e o filho. Acende a luz para o meu, mãe. É. O Carlos está no trânsito ainda, ô, Sérgio. Ele está indo trabalhar. Provavelmente ainda não chegou no trabalho. Ô, canal M.Videos. Vamos, meu filho. Você tem que visitar o seu amigo. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Sérgio, boa tarde. Gente, alguém já passou aqui e já deu um dislike para mim. Mas quem é essa pessoa que me ama a esse ponto, né, gente? Eu fico impressionada. Tanta coisa boa para fazer no mundo. A pessoa vai lá na minha live para me dar um dislike. É não ter nada para fazer e se preocupar demais com a vida dos outros, né, gente? Gente, não tem problema, não. Né? É. E canto do Sabiá, que é, que é, né? Não é não, ô, irmã gêmea. É, ela não tem nada para fazer, gente. A vida dessa pessoa deve ser um marasmo total. Sem, sem nada de interessante. Aí ela fica, ah, não tem nada para fazer. Vou procurar umas lives para me dar um dislike. Não é possível, gente. Ô, perseguição, hein? Mostra, Minas. Boa noite, M-Vídeos. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Verdade. É, minha amiga. Mas não, tanta coisa boa para fazer. Vai passear, gente. Vai, vai tomar um sorvete. Vai namorar. Vai fazer qualquer coisa. Vai assistir um vídeo, né? Um filme. Vai, não tem nada para fazer. Vai dar um dislike. Ah, mas eu estou boladona agora, papai. Estou boladona. Eu não vou falar o nome do negócio lá que o menino falou. Que o Jó, que o Jó, o Jó, o menino falou. Eu não vou falar, gente, mas ontem ele falou que eu estava marara de nervosa. Sérgio Uncosa. Boa noite, Erasto. E o papai é chato. A pessoa que não tem nada para fazer e não quer crescer e não deixa ninguém crescer. Não é, papai chato. A vida dessa pessoa é sem graça demais, gente. Porque se dá o trabalho de fazer uma coisa dessa, é porque não tem graça. A vida, deixa para lá, né? Vamos falar demais. Não, porque senão a gente acaba falando demais e acaba complicando o que já não está bom. Mostra Minas, ganhou visualizações. Esquenta não. Não, meu. Alexandre Domingos, meu amigo. Eu pulei sua mensagem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre Domingos. Seja bem-vindo, meu amigo. Mostra Minas, ganhou visualizações. Esquenta não. É, meu amigo, mas é assim, é porque o interessante, o Mostra Minas, é que todas as lives sempre tem um. Um. Então, assim, é uma pessoa que se presta a vir aqui somente para dar o dislike. Porque um todos os dias, né? Mas dá nada não. A pessoa, ela deve me amar demais. Me amar demais, né? Serginho Costa, Jesus não agradou a todos, não, Cleo. Deixa para lá. Certo, Serginho? Já deixei, meu amigo. Recanto de saber as receitas de vlogs da Nena. Boa tarde, Alexandre. Alexandre, já fez lá, Alexandre? O que a sua filha queria? Dobradinha? Eita, sua filha tá... Ela tá com mais desejos agora do que quando tava grávida, hein, Alexandre? Camaraço Brito, vou fazer café. Isso, o Eraço, faz café lá pra nós, meu amigo, com pouca zóio. Sei, eu acho que eu nem quero comer mais, ó, Brito. Eu já cansei, já... Já perdi até, assim, aquela vontade de comer esse tal pouca zóio. Se depender desse pouca zóio aí, eu vou ficar cega. Boa noite, Sérgio. Olha aí, Sérgio. O Eraço vai fazer café, hein? Alexandre Domingues. Boa tarde, recanto. Sérgio Costa, deixa pra lá, Cleo. Já deixei, meu amigo. Já deixei. Vamos que vamos, Carlos Dario tá falando. Sérgio Costa retirou a mensagem. Vamos que vamos, Carlos Dario. Alexandre Domingues. Minha filha é folgada. Alexandre, é que você mima muito a sua filha, Alexandre. Mas é muito bom a gente mimar os filhos da gente. Você acha que eu peguei um gato? Você acha que eu queria ter um gato aqui, Alexandre? Não queria, não. Sérgio Costa, boa noite, Alexandre. Mostra, Minas. Quem faz live é importante para a plataforma, para intermediar as amizades. É isso. Verdade, Mostra, Minas. Mas tem o problema das horas, né? Porque se jogar o link, cai, né, meu amigo? Ai, gente, eu não sei, não. Eu não quero... Eu não quero correr o risco, não, sabe? Mas, assim, tem o meu amigo, M-Videos, que ele faz... M-Eventos, que faz live de jogar link, né? Então, a gente pode jogar os links na live dele, gente. Ele não tem o horário definido. Mas, ele tá sempre fazendo live. Alexandre Minas, boa noite, Serginho Costa. Serginho Costa, kkkk. DJ Misael, Música e Vlogs. Boa noite, Melinda. Boa noite, DJ Misael. Seja bem-vindo, meu amigo. DJ Misael. Hoje, a gente está abraçando o Jobson. Lindo. Se você não for amigo dele, ou DJ, vai lá. Abrace, meu amigo. Mostra, Minas. Através de vocês, que surgem novos criadores de conteúdo. É verdade, meu amigo. É verdade. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, Misael. Meu irmão. Oi, Cléo. Boa noite a todos. Um abraço para todos vocês. Dê um abraço aí na Isabelle. Ana Lúcia. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada, minha cunhada. A Isabelle está por aí com um gato. Temos um gato na família agora, Ana Lúcia. Temos um gato, minha filha. Um gato. Era um cachorro, virou um gato. De James Ael, Música e Vlogs. Sabiá, boa noite. Gente, vamos abraçar o Jobson. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, Silvano. Olha aí, meu irmão. Tá te dando boa noite. Serginho Costa. Boa noite, Cléo. Boa noite, Serginho. Marlene Rodrigues. Estava ajudando a Nessa um pouco na live dela. Ah, a Nessa tá fazendo live, Marlene. Marlene, que bom que você foi lá dar uma ajuda pra ela, Marlene. Que bom. De James Ael, Música e Vlogs. Estou proibindo de abraçar. Por que, meu amigo? Você abraçou demais? Marlene Rodrigues. Estou dando força para as duas. Obrigada, Marlene. Obrigada. Serginho Costa. Toma um café. Depois volto. E foi. E aí, você voltou e pegou. Voltei e pegou. Mas só depois que eu tinha voltado. Me dá esse tapete aí, pra eu mostrar pra Marlene. Ah, esse, né? Marlene, o branco. Marlene, eu vou te mostrar o tapete, Marlene. Ontem você foi embora, eu não te vi mais. Você ainda tá aí, eu vou te mostrar. Marlene, olha, eu tô fazendo esse aqui, Marlene. Tá vendo, Marlene? Opa, desse lado aqui. Opa. Gente, eu tô fazendo esse aqui, Marlene. Eu e o M-Vide. O M-Vide tá fazendo esse também. Ele fez um pouco na live dele hoje. Cadê o meu que eu tô fazendo, filha? Ele fez um pouco na live dele hoje. O M-Vide agora tá crochetando, gente. Ele tá dando aulas até pra nessa. Aqui. Aqui o que eu tô fazendo, Marlene. Oi, gente. No colorido fica mais bonito, né? Encontrei a dona do tapete ali. Encontrou? Meu amigo, por que você falou que tá proibido? Tô dando uma falsidade. Através da comunidade também é um meio de aumentar a amizade. É verdade, meu amigo. Através da comunidade é o meio melhor, né? Mais seguro pra gente. Só que eu ainda não tenho comunidade, meu amigo. Eu ainda não tenho comunidade. Então, a gente tá se abraçando pelos comentários no meu último vídeo, que é do desafio. O título é Fui Desafiada e Desafiei. Deixa um recadinho pra mim lá, que os meus amigos vão te achar. E hoje a gente tá abraçando o Jobson. Quem não for amigo do Jobson, abraça o Jobson. Serginho, não esqueça o joinha. Paraíso colocou o bonequinho. Marlene, estou aqui. Que lindo. É, Marlene, você viu? E ele não é difícil de fazer. Até o MV já tá dando conta. O Safadão de Tocantins. Mais um joinha na live. Ô, Safadão de Tocantins. Obrigada, meu amigo. Tá sempre aqui comigo, hein? Obrigada. Maravilhoso, amigo, o tapete. Eu achei ele lindo também, Marlene. Eu vou fazer aí pra minha vizinha, né? Eu vou terminar esse verde pra minha vizinha. E depois eu vou fazer um pra mim. Porque eu achei muito lindo ele. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs. Isa, linda. Olá, Recanto. Mostra, Minas. Eu nunca fiz live, mas já tenho propagandas. É, meu amigo. Olha. Você não deixou a foto dele aberta ontem no meu zap. Não, Marlene, eu não deixei. Mas eu vou deixar. Eu não esqueci, não, minha amiga. Eu não esqueci. É, Caralhaço Brito. Oi, Isa. Olá, Arasco. Oi, Isa e Rodrigues. Acho que ele deu oi pra Marlene e pra Isabelle. Sergião Costa, boa noitezinha. Boa noite, Serginho. Ô safadão de Tocantins, vamos que vamos. Sergião Costa, boa noitezinha. Boa noite. Ô safadão de Tocantins colocou um bonequinho. Estão aqui fazendo o serviço. A live está rodando. Obrigada, Marlene. Obrigada, Alexandre. Marlene, obrigada por ter abraçado o Jobson. O Jobson não está aqui, Marlene. Jobson, sou sua amiga há tempo. Me abraço também. O Jobson está trabalhando. Parece que eu vou brigar com ele. Eu vou demitir ele da função que eu dei pra ele. Boa noite, safadão. O Recanto está te dando boa noite, safadão. Canal Arasco Brito arrocha no joinha. Ô safadão de Tocantins, Sabiá, boa noite. Olha aí, Recanto do Sabiá. O Safadão de Tocantins está te dando boa noite. Mostra, mina. Ficou legal. Mostra, mina. Ficou legal. O Serginho colocou o bonequinho. Erasto. O canal Arasco Brito falou. Eita, Isa, que come. Nossa. Como é que ela sabe que você estava comendo? Eita, o Erasto. Erasto. O que você está fazendo? Acho que ele escutou. Dá pra ver na minha voz. Ela está sofrendo aqui, Erasto. Ela foi no dentista hoje. E mexeu no aparelho. Ela está com sofrimento. Está passando só no caldinho. E na água gelada. Pra parar. Adoro. É, paraíso orgânico. Estou aqui. Certo, minha amiga? Certo? Eu sei que você está aí. Serginho gosta. Cá, 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 cá. É isso aí mesmo, filho. Não entendi nada, mas beleza. É isso aí mesmo. O Serginho só dá risada. Serginho, então, ficou pra domingo, né, Serginho? Ficou pra domingo. Que negócio lá. Nossa live de música. Gente, o Serginho está me enrolando. Ele falou que ia fazer uma live de música pra mim. Marlene Rodrigues. Também estou aqui. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Marlene Rodrigues. Obrigada. Obrigada pela sua presença. O safadão de Tocantins. Gente, eu me perdi aqui. O safadão de Tocantins colocou os dois emojis. A minha amiga paraíso orgânico está falando. Serginho, minha cabeça está doendo até agora. Nossa, amiga, até agora. Você tomou um remedinho, minha amiga? Tem que tomar, o amiga. Tem que tomar, minha amiga. Rodrigo Oliveira. Oi, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Mostra Minas. Boa noite a todos. Preciso sair. Obrigada, Mostra Minas. Gente. A Fera Ferida. A Fera Ferida. Mais um joinha na live. Obrigada, ô Fera Ferida. Oi, Serginho. Oi, Serginho. O que você está fazendo com a minha amiga? Muita pressão do Serginho. A Fera Ferida. A Fera Ferida, mais um joinha. Obrigada, Fera Ferida. Eu já sei quem você é, Fera Ferida. Você já me disse. Rodrigo Oliveira, você já abraçou. O Jobson, né, Rodrigo Oliveira? A Fera... Oh, não é Fera Ferida, não. Eita, estou pensando em outra coisa aqui, ô, a Fera Indomada. Fera Indomada. Desculpa, Fera Indomada. Até te chamar de Fera Ferida. M Eventos, mais um joinha. Obrigada, M Eventos. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada. Buenas noites. Buenas noites, o canal M Eventos. Buenas noites pra você também. Ô, o gladiador saiu, hein? Cá, 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 cá. Tá com duas vezes. Você me chama, você chama assim. É, é, o, o Fera Indomada. Eu te chamei duas vezes de Fera Ferida, né? Desculpa, meu amigo. Desculpa, só Fera não é ferida, ela é Indomada. O M Eventos colocou o bonequinho dele aí, que é uma guitarra. Porque meu amigo é músico, é M Eventos. E M Eventos que faz as lives, gente. Quem não conhece M Eventos, né? Vai nas lives dele, que a live dele é live de jogar link. A Fera, ia falar a Fera Ferida de novo. Era pra colocar, era pra colocar que ficar na live. Pois é, né? Vou puxar a orelha do Jobson. Vou puxar a orelha dele mesmo. A Fera Indomada, cá, 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 cá. Ô, Fera. Foi mal aí. Eu vou brigar com o Jobson. Não, não valeu. Não, não valeu. Não, vou brigar com ele. Como assim ele some? A Fera Indomada, cá, cá, cá. Não é mesmo, M Eventos? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Serginho Costa, cá, 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 cá. Serginho, você sorri, Serginho. Você sorri. Ô, Serginho. E o almoço, hein? Como é que foi esse almoço? Conta aí pra gente como que foi esse almoço. Prestou, Serginho? Prestou ou não? Fala aí pra mim, Serginho. Fala desse almoço aí se prestou. Se você rir de novo, Serginho. M Eventos. Serginho Costa. Serginho Costa, ótimo. É, meu amigo, ficou ótimo mesmo? Ou você está falando isso pra... não ficar mal com seu amigo? Risadinha tá aí. Fera Indomada. Fera Indomada. Amiga linda. Amiga linda. Vou ter que sair ainda. Vou fazer janta. Certo, Fera Indomada? Certo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua presença. A Márcia Teodoro colocou um bonequinho. Serginho falou aí, muito maravilhoso. Eu não sei não, Serginho. Eu não sei não. Eu não comi. Não comi. Eu não vi como é que ficou. Né? Muito maravilhoso o almoço. Eu não sei, Serginho. Não vi. Não comi. Né? Não me mostrou nada. Não me mostraram, né? Você... A Fera Indomada está dando boa noite. Um abraço. Fui. Serginho Costa. Boa noite, Emeventos. Emeventos, Serginho. Está dando boa noite pra você. Serginho, vou passar um banho pra você. Ai, Serginho. Vou passar um banho pra você, Serginho. O paielinho voltou aí ao atacar. Vou passar um banho pra você. De urtiga e cansanção. Serginho, não vai prestar não, Serginho. Não vai prestar. Não vai nessa, porque não vai dar certo. Serginho, pega a galinha... Pega a galinha da vizinha e vai pra casa do Emeventos, que ele vai te dar um banho. Serginho Costa. Deus é mais... É, né, Serginho? Esse banho... Esse banho de folha aí não vai rolar. Pra fazer o pirão. É pra fazer o pirão, Serginho. Você pensou que era outra coisa, né, Serginho? Ei, Serginho. Pai Emeventos. É, Serginho. Pai Emeventos. Pai Emeventos. Não vou a mão? Não vou? Pai Emeventos traz o amor de volta. A fera ferida tá falando. Ei, já me dei mal. Oi? Fera ferida. Fera indomada. Desculpa de novo, meu amigo. Não tem jeito. Agora você vai ser fera ferida mesmo. A fera indomada. Ei, já me dei mal com essa folha do mato. Quem não, né, meu amigo? Quem não? Lê direito, para não confundir as palavras. É, paraísio orgânico. Recanto? Que delícia de cuscuz. Hum, a recanto fez cuscuz. Ô, meu amigo, eu estou lendo direito. É porque eu não sei por que razão, motivo. Eu estou chamando ele de fera ferida. Marlene tá mandando eu ler lá em cima. Não sei o que é. O que que era, Marlene? Depois eu vou assistir a live do Marcelo no gravado. Olha aí o M Vídeos. A Marlene vai assistir a sua live no gravado depois, meu amigo. A fera ferida falou que se deu mal com a folha. A paraísio tá falando. Que delícia de cuscuz. Marlene falou pra eu ler lá em cima. Eu já li, Marlene. Recanto, você gosta, amiga? Serginho, essa izinha. Serginho Costa, paraísio. Tirou onda. A fera ferida. Pode chamar de fera ferida. Tem nada não. Olha aí, fera do... A fera ferida. Fera endomada. Falou que eu posso chamá-lo de fera ferida. Então, tudo bem. Serginho Costa, na tecnologia. É, paraísio, hein? Voltei. Estou trabalhando. Então, Jobson, meu amigo, estamos precisando da sua presença, meu amigo. Paraísio orgânico, eu amo. Quero ver ele crochetar. Menina do céu, você precisa ver o Marlene? Ele deu dicas de crochê pra nessa. É nessa, né? Ele deu dicas. Ainda falou assim pra nessa. Se você precisar de alguma dica, de algum ponto, assim, alguma dúvida sobre algum ponto, você pode me ligar, né? Esse é o que eu te ajudo. O canal M-Vídeos tá crochetando agora, gente. Quero ver ele crochetar. E tem um jeito peculiar de crochetar, ô Marlene. Tem certeza que você, que faz crochê há muito tempo e muito bem, você não faz crochê igual o M-Vídeos. Nossa, é um jeito, assim, que é só dele. Serginho Costa, hoje, é a minha amiga pra isso. Tirou onda na tecnologia hoje, né? Tá fazendo altos trabalhos no telefone. Cuidado, Serginho. Então, você vai, né? Criar uma concorrência aí, ó. Recanto do Sabiá está dando boa noite pra você, fera indomada. Marlene Rodrigo Jobson, lindo. Boa noite, kkkk. Nossa, Serginho, ainda tô com o cérebro fervendo. É, minha amiga, foi difícil, amiga? Depois você me conta o que que aconteceu. Boa noite para todos. Rodrigo Oliveira. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena Paraíso. Ficou uma delícia. Serginho Costa, kkkk. Jobson tá arrumando muitos amigos pra mim, né? Obrigado, vou retribuir a todos. Pois é, meu amigo, você ganhou alguns abraços aí. Serginho Costa, você é inteligente. Olha aí, Paraíso. Serginho Costa tá falando com você, minha amiga. A fera indomada. Sabiá, boa noite. Já me deu boa noite três vezes, só a mesma pessoa. Ele é o DJ Misael, o Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. O meu amigo fera indomada é o DJ Misael. Mas não tem problema não, DJ. Boa noite é sempre bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Marlene Rodrigues. Eu faço há 30 anos. Tenho certeza que do jeito que o M.V. faz, Marlene, você não faz ainda, minha filha. Porque é um jeito diferente. Depois você vai lá e me conta se você vai conseguir fazer daquele jeito. E ele tá fazendo um chapéu pro pipoca. Tá fazendo um chapéu pro pipoca. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Vai ser muito boa sua noite. Tá falando comigo, Jobs? A gente tem o... Jobs, e aquele chapéu a gente não ganhou? Do Zelote? Não, o chapéu do Zelote vai ser segunda-feira que ele vai sortear. Segunda-feira. A gente tem o costume de dar boa noite a todos os nomes que entram na live. Mesmo que seja a mesma pessoa. É, né, minha amiga? A gente sempre... A gente sempre dá boa noite, o meu amigo de James Ael. Independente se é a mesma pessoa, né? A gente vai dando boa noite mesmo. Nunca, nunca é demais um boa noite. Eu acho que o crochê virou um chapéu sem querer. Ô, Marlene, eu, com minha pouca experiência no crochê, quando eu vi, eu pensei assim, esse negócio deu errado. Mas ficou parecendo um chapéu. Então, o que que eu vou falar? Eu já falei logo, é um chapéu pro pipoca, né? Pra não deixar meu amigo assim, constrangido. Que o crochê dele deu uma fechada assim, sabe? Eu achei, mas... Mas eu fiquei quietinha e já falei que era um chapéu do pipoca, mas deu tudo certo. E virou um chapéu do pipoca mesmo, mas do pipoca. Mas eu também acho que foi meio sem querer. De James Ael tá falando, Sabiá, obrigado. Carlos Souza, opa, cheguei. Carlos Souza, boa noite a todos. Ontem estava dando um bom dia, uma hora da manhã. Ah, tá, né? O homem já era dia hoje, ó, Abisson? Não era, não? É, o papai é chato. Eu estou aqui na moita. Cuidado, papai é chato. Cuidado nessa moita que pode ter capivara. Recândalo do Sabiá, tá falando com você, Carlos Souza. Marlene Kakaká. É, Marlene. Você assiste lá e depois você me encontra. Marlene, vamos aproveitar que ele não está aqui, né? Que ele está lá na Nessa Crochê. E tá dando, na Nessa, é na Nessa que tá fazendo live, né, Marlene? Ele deve estar lá dando umas dicas pra ela, né? De crochê, né, gente? Carlos Souza, recanto, boa noite. É, de James Ael, música e vlog. Sabiá é mulher ou homem? Agora fiquei curioso. É mulher. A recanto do Sabiá é uma menina. É, de James Ael. É a Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Ela é minha irmã gêmea querida. E a minha irmã gêmea querida faz live todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas. Então, você está convidado a conhecer a minha amiga receita... Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Carlos Marlene, boa noite. Carlos Souza, boa noite. Marlene, eu tenho certeza que ele estava fazendo redondo e virou um chapéu. Ai, ô Marlene, era isso mesmo. Sabe assim, quando a gente vai fazer um tapete redondo, apesar de parecer simples... Não é simples, gente, porque o bicho vai... Sei lá, vai fechando que vira um chapéu mesmo. Você vai fazer um tapete, se não tomar cuidado, vira um chapéu, né Marlene? Eu acho, pelo menos eu já fiz tapetes redondo e eu achei muito difícil. Jovem está falando... Olha a cobra! Carlos Souza, boa noite, papai é chato. Josi Aleixo, boa noite, pessoal. Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha amiga. Alexandre Domingues, estou aqui, certo, meu amigo? Obrigada. Marlene, Jobson, me abrace. Jobson, abraça a Marlene, porque ela já é sua amiga, Jobson. Vê se você não abraçou ela ainda. Passando aqui rapidinho para deixar meu alô. Obrigada, Josi. De James Ael. Assim, agora que eu vou receber todos no... Boa noite. KKK. Jobson. Jobson que não acho lindo. Te abraçoe. Ei, Jobson, olha aí. Jobson que não acho lindo. Dormiu, filho? Oh, meu Deus, gente. O gato dormiu, gente. Como é que é o nome dele? Zed. O Zed. É? O Zed dormiu, o recanto de Sabiá. O Jobson que não acho lindo. O Carlos Souza. Te abraçou, meu amigo. Depois você retribui o abraço. Daqui uns dois dias. Jobson. A Josi está falando que já te abraçou, meu amigo. Recanto de Sabiá. KKK. É Alexandre Rodrigues. Alexandre, meu amigo. Boa noite. Marlene Rodrigues está te dando boa noite. Alexandre. Josi Aleixo. Já te abracei também, Marlene. Olha aí, Marlene. A Josi já te abraçou. O Marlene, ele está lá nessa crochê, não está, Marlene? Podemos falar até do crochê. Marlene, ele não fez crochê nada. Ele pegou a agulha e ficou enrolando a agulha assim na linha, ó. Não fez nenhum ponto. Nenhum ponto. Obrigada, Josi. Deixa a cartinha no meu vídeo, no meu trabalho, para mim te abraçar. É, Josi. Deixa a cartinha. Marlene, o que ele fez? Ele pegou um crochê, provavelmente é da Elisângelo, né? Que a Elisângelo estava fazendo. Mostrou o crochê. Falou que era ele, que ele estava fazendo. Isso, assim, porque ele falou que eu não sabia fazer crochê. Eu mandei um vídeo dele, um vídeo meu fazendo crochê para ele. Ele falou que era uma dublê. Que eu tinha contratado alguém para fazer crochê no meu lugar. Aí eu desafiei ele, né? Falei, já que é assim, meu filho, então estou desafiando você a fazer um tapete redondo. Aí ele achou esses crochê da Elisângelo, pegou aí e falou que era ele que estava fazendo na live. Mas não fez nada. Josi Aleixo. Deixei. Olha aí, Marlene, ela já deixou uma cartinha para você. Didier Misael, Música e Vlogs. Vlog da Nena? Vai no vídeo da sua irmã para mim abraçar você. É o... Minha irmã gêmea? Vai lá no meu cantinho para o Didier Misael te achar. Eu imaginei... Marlene que fique só entre nós duas. Gente, vocês não contem para ele que eu estou falando que ele não fez crochê, gente. Para todos os defeitos, a gente viu ele fazendo e a gente tem certeza que ele fez aquilo. Não estou gostando dessa ideia de dividir as tensões com o gato, galera. Ixi, o Carlos Dario está com ciúme. Não tem jeito mais não, Carlos Dario. Está procurando de quê? De dividir as tensões com o gato. O Zed... O Zed... O Zed... Zed... Gente, eu não me acostumei ainda, não. Marlene, obrigada, Josi. Marlene... Verdade, amiga. O Carlos Dario. A Isabela e Maria estão te perguntando se pode dar um pouco de comida para o gato. Gente, eles fizeram tanto cafuné no gato que o gato dormiu. Ó, Carlos. O Dario e o Júnior estavam no gato. Ai, que bonitinho. Que gracinho. Ele está respirando. Gente, eles estão apaixonados com o gato. Impressionante. Como eles queriam esse gato, gente. Não estou gostando da ideia de dividir as tensões com o gato. Acabou o Carlos Dario, antes acabou o Zed, agora está dominando. Obrigada, Josi. Recanto do Sabiá. Estou lá no seu último trabalho. Olha aí, Didi Misael. A minha amiga... Minha irmã gêmea e amiga... Recanto do Sabiá. Está no meu último vídeo, que é... Eu fui desafiada e desafiei. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. KKK. Dá uma semana, quero ouvir você falar no Zed. É mesmo, Recanto. Na hora que ele começar a visitar minhas plantas, você vai ver. O tanto que eu vou conversar com ele. Vou arrumar um cantinho da disciplina para o Zed. Vou... Vou colocar ele pensando. Ele que não se atreva aí nas minhas plantas. Ele que não se atreva. Então, vou fazer igual a paraíso. Eu vou colocar ele lá... Para doação. Gente, ela está embrulhando o gato com cobertorzinha, gente. Ela está embrulhando o gato. Ai, ai. DJ Misael, música e vlog. Vou lá agora, Recanto. Olha aí, Recanto. Meu amigo vai lá. E o meu amigo... DJ Misael. Leva uns amigos também, né, DJ? É, Serginho Costa. Boa noite, Recanto. Olha aí, Recanto. Serginho está te dando boa noite. Serginho Costa. Ô, Marlene. Olha aqui, filho. O que a Marlene está falando. O gatinho gosta de fazer buracos no chão. É o banheiro. É, Marlene. Estou sofrendo com esses... Já estou começando a sofrer com esses gatos. Estou de... Porque parou. Ah, continua. Vai, vai lá. Ah, porque parou? É, tipo... Tipo, agora. É, Marlene. Só espero que ele não vai fazer esses buracos nas minhas plantas. Alexandre Domingues. Boa noite, Marlene Rodrigues. Recanto, Sabiá, em vocês e vlogs da Nena. Com aquele sofá lindo que você estava na live, Zé te vai amar. Ele está proibido. Ele está proibido de ir lá. Nós já conversamos, falamos com ele lá, o sofá. Não. É, Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Boa noite, Serginho. Serginho Costa. Boa noite, Recanto. Serginho Costa. Cá, cá, cá. É, Serginho. Ele que vai no meu sofá pra ele ver. Que ele vai ficar de castigo no cantinho da disciplina. Ele está fazendo necessidades aonde? Na caixinha de areia, o Marlene. Porque ele é bebezinho. Ele não tem dois meses ainda. Não vou falar. Ele já faz na caixinha de areia, Marlene. Porque ele ainda é bebê. Ele não tem dois meses. E o casal que pegou ele, ele e os irmãozinhos, já colocou eles pra fazer... Já ensinou a saber. Quer dizer, o gato já tem o instinto, né, gente? E eles ficaram esse tempo, desde sábado passado, que eles pegaram... Um gatinho já foi doado, o outro a gente pegou. Eles já colocaram eles dentro do banheiro e já colocou caixinha de areia. Então, eles já estão acostumados. Recanto Sabiá. Boa noite, Alexandre. O canal M. Vídeos. Alexandre, boa noite, amigo. Marlene Rudecac. O canal M. Vídeos, vamos que vamos. Marlene, parecia orgânico. Marlene, eu fui no seu trabalho, viu, amiga? Eu também fui, Marlene. Eu também fui. Você me mandou o link, minha amiga. Eu fui lá e eu vi. Aquele tapete é lindo, né, Marlene? Muito lindo. Gente, o M. Vídeos, ele faz de propósito. Ele sabe que eu fico vermelha quando falo essas coisas. Eu fico sem graça de falar. Aí, o que ele faz? Ele escreve isso pra eu falar. Porque ele é terrível. Olha aqui. Marlene, fala direito. O gatinho gosta de... Dentro de casa, cumpre um pinico logo. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Marlene, foi... Nós estamos falando em você aqui. Marlene, não fala, Marlene. E canto, sabia? Receita de vlogs da NEM. Boa noite, M. Vídeos. Eu disse para Cleo que você estava fazendo crochê redondo e virou chapéu. Recanto. Manda esse pinico para o gatinho da Cleo. Depois ela me devolve. Marlene Rodrigues. Obrigada para a ex e Cleo por ter ido lá no meu trabalho. Que isso, amiga. A gente foi lá curtir e te prestigiar. Porque o seu trabalho é muito lindo, amiga. Quero é me ver. Diz verdade, Marlene. É, né? Tá vendo? Fez nada, Marlene. Fez nada. Enrolou a agulha na linha. Não saiu um ponto. A Recanto está falando que vai mandar para mim o pinico, para o gato usar o pinico. Ô, safadão de Tocantins. Voltei para abraçar a Nena de novo. Olha aí, ô, Recanto. O safadão de Tocantins. O meu amigo de James Aéu vai te abraçar de novo, minha amiga. Marlene. Canal e me vê. Diz kkkk. Josi Aleixo. Boa noite a todos. Terei que sair. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Josi. Sérgio Costa, kkkk, só da risada. Suculentas e outras coisas. Olá, olá. Suculentas e outras coisas. Primeira vez aqui, né, minha amiga? Obrigada. Suculenta, você que, você, eu fui no seu vídeo hoje à tarde, meu amigo mandou o link para mim. Você é de Congonhas, você fez um vídeo sobre a cidade, né, sobre os doze, as doze, as doze obras lá do Aleijadinho, é isso? É isso, Suculentas. Canal M Vídeos, isso mesmo, Marlene. Marlene, ficou lindo o chapéu da pipoca. É, o chapéu da pipoca. O negócio começou a enrolar lá, Marlene. Começou... Como que fala, Marlene, quando vai fechar no trabalho? Eu não esqueci, gente. Vou trabalhar mais um pouquinho. Obrigada, Josi. Recanto do Sabiá Rezeite do Vlogs. Meu amigo, em M. Vídeos, nem te conto. Elas estavam falando de seu crochê. Estava um chapéu. O recanto. Fez um chapéu sem querer, foi? É, suculentas e outras coisas, passando para deixar o joinha. Suculentas e outras coisas. Não, não, eu já vim aqui. Você já veio aqui, minha amiga? Olha, então seja bem-vinda novamente. Recanto. Eles aproveitam que eu dou uma saídinha. Uma saídinha, né? Você foi na concorrência, o... Ganadinho. Gente, estão brincando com o gato. Ok, amigo DJ. Depois de um dia ou dois, eu abraço você. Suculentas, sou portuguesa, querida. Ah, então não é. Deve ser outras suculentas, então. Não é. Outra pessoa que tem esse nome parecido. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, suculentas. Marlene Rodrigues. O segredo do crochê redondo é aumentar um ponto a cada carreira. Marlene, ele não sabia desse segredo não, Marlene. Maria Eloy. Passando e deixando o joinha. Boa noite a todos. Obrigada, Maria. A Maria e a suculenta. Se vocês não são amigas do meu amigo Jobson, lindo. O link dele tá fixado lá em cima, gente. Se vocês vão lá, abracem ele. A gente tá ajudando o Jobson hoje. Cada dia a gente vai ajudar um amigo que tá com poucos amigos. Então, suculentas e... Gente, quem é a outra pessoa que chegou aqui, gente? Meu Deus, eu me perco. Eu me perco. Gente, perdi o nome da outra pessoa. Maria Eloy. Suculentas e Maria Eloy, abraçam o meu amigo Jobson lindo. Certo, Marlene. Na próxima vez vai dar certo. Recanto, Marlene, recanto, quer, 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 quer. Recanto, sabia, às vezes, vlog, suculenta. Já somos amigas. Marlene Rodrigo. E quando for fazer, quero estar na live pra dar dicas. Marlene, ele tá dando dicas pra Anessa Crochê, minha amiga. Ela é profissional no crochê. Recanto, sabia, às vezes, esse vlog. Maria Eloy, boa noite. Ô, safadão de Tocantins, falou. Sabiá, judia comigo, não. Deu água na boca, aquele cuscuz. Olha aí, safadão. A minha amiga faz cada coisa gostosa. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Nas lives dela, ela faz cada lanche pra gente. A gente só não come. Mas que tá gostoso, tá, né, Recanto? Que tá gostoso e dá água na boca. Que dá vontade da gente entrar pelo telefone e ir lá comer. Me avisa quando for crochetar. Olha aí, o M-vídeos. Quando você for crochetar, meu amigo, você avisa pra Marlene, tá? Maria Eloy, eu. Maria Eloy, ok, abraçado, safadão de Tocantins. Maria Eloy, boa noite. Olha aí, Maria Eloy, abraça o nosso amigo safadão de Tocantins também. Serginho Costa, tô jantando, Cléo. Ô, Serginho, mandei janta pra nós. Maria Eloy, o safadão, boa noite. Serginho Costa, paielinho. Você tá jantando o paielinho, ô, 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 o Serginho? Paielinho é mil, kkkk. Marlene, me abrace, Maria Eloy. Vai ganhar uma amiga fiel. É, Maria Eloy, abrace a Marlene. A Marlene tem uma irmã gêmea, né, Marlene? Que vai abraçar a Maria Eloy também. Carlos Dario, estou na escuta. Safadão de Tocantins. Mas, Sabiá, faz eu ir aí na sua cidade, não. Vou aí provar essa comida que você faz. Olha aí, Recanto. Que delícia, hein, que delícia. Recanto faz cada comida deliciosa, hein. Olha aí, Recanto. Safadão, vai aí na sua casa pra poder comer essas delícias que você faz, minha amiga. É tão tudo, é tão tudo. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Abracei as suculentas. Olha aí, suculentos e... Suculentos e outras coisas, outras coisas mais. Que isso? É, suculentas e outras coisas. A minha amiga Recanto do Sabiá te abraçou. Minha amiga. Marlene, Maria Eloy, vai ter abraços em dobro. É verdade, ó, Maria Eloy. Vai ter abraços em dobro da minha amiga Marlene Rodrigues. Recanto, Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Bora aqui. Só comida boa. É, na casa da Recanto. Só comida boa. Maria Eloy. Amiga, meu link não entra, ok? Ô, Maria Eloy, é porque essa live a gente não joga link, minha amiga. Mas se você for no meu último trabalho e deixar um recadinho, a Marlene Rodrigues te acha lá. A Marlene Rodrigues te acha. É, o Safadão de Tocantins tá falando. Maria Eloy, sou o DJ Misael, música e vlogs. Depois eu vou lhe abraçar com os meus soldados. É verdade. O DJ vai abraçar com os soldadinhos deles, gente. Ele tem muitos soldados, hein? Cantinho, a Recanto tá falando. Cantinho das suculentas tá bem pequeno ainda. Dá pra ajudar ela a crescer um pouquinho. É, os suculentos. Então, a gente tá fazendo assim, minha amiga. Cada dia a gente vai ajudar um cantinho que tá começando, né? Você vem nas nossas lives, na minha, da Paraíso Orgânico, do meu amigo M Vídeos. E aí a gente te fixa lá e todos os amigos que chegar, vai te abraçar. Sem precisar, você tá jogando link, tá? Os suculentos. Só você vir nas nossas lives, amiga, que a gente vai te abraçar. Com certeza. Ok, vou lá, ok. Ok, DJ. Misericórdia. Marilói, ok. Ok, DJ. Marilói tá falando com você, DJ. Você me acha lá. Estou no vídeo do desafio. A Marlene está lá no meu vídeo. Ouça fazer um de tocantins. Agora vou sair mesmo. Obrigada, meu amigo. Obrigada por vir e por trazer os seus amigos também. A Fera Ferida e o Safadão. DJ Misericórdia. Obrigada. Marilói, pessoal, vou deixar a cartinha. É, minha amiga, deixa a cartinha que aí fica fácil pra gente te achar e te abraçar. E se você não me abraçou, me abraça e que eu te devolvo o abraço amanhã, com certeza. A gente não pode abraçar no mesmo dia pra não cair, gente. Vamos ficar atentos a isso. Que a gente fica doida pra devolver o abraço, né. Mas vamos dar um tempo pra não cair o abraço. Recanto tá falando. Já abracei a Marilói também. Olha aí, Marilói. A Recanto te abraçou. Marilói, depois vou lá deixar a cartinha. Obrigada, viu, gente. Obrigada. Obrigada. Silvano Mendes, meu irmão. Cheguei. Chegou, meu irmão? Onde é que você tava, meu irmão? Que você falou oi, sumiu. Era a Lucinha, né? Seu é esse do Tim Maia. Marilói. A Recanto Sabia tá te perguntando, Marilói. Marilói, valeu, meninas. Meu irmão, você já deixou o joinha pra mim, meu irmão? Deixa o joinha pra mim, meu irmão. Meu irmão. No trabalho. Olha isso, gente. Obrigada, meu irmão. Obrigada, meu irmão. Meu irmão, vai lá, abraça o Jobson lindo lá, meu irmão. Vai lá no link dele, dá um abraço nele lá pra ele aumentar os amigos dele. Clica lá no link dele e assiste. Marilói. Marilói. Boa noite, Silvano. Marilói. Recanto Sabia. Somem do Tim Maia. Meu irmão, Marilói. 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 Sim. Recanto Sabia. Receitas e Vlogs da Nena. Então, tá certo. Então, aí, Marilói. Ah, Recanto te abraçou, minha amiga. Te abraçou apertado. Recanto do Sabia. Receitas e Vlogs da Nena. Já ativei o sininho. Muito importante isso. Boa noite, Marlene. Olha aí, gente. Silvano dando boa noite pra Marlene. Os dois irmãos. Marlene, que é o nome da minha irmã, e o meu irmão Silvano. Que isso, hein? Encontro dos irmãos, ó Marlene. É, Marilói. Meu cantinho é de música. Ai, que delícia, Marilói. Eu amo música. Eu amo música. Pois é, o meu irmão também gosta. Ele toca teclado. O meu irmão, depois você vai no cantinho da Marielói. Ela tá lá nos meus vídeos. Ela deixou um recadinho pra mim, meu irmão. Depois você acha ele lá. É, Marielói. Meu cantinho é de música. É... Marielói, vai lá, amiga. Somos amigas. É, Recanto dos Sabiás. Vocês vão lá. Clé, o cantinho dela é bom, viu? É... Olha aí, Marilói. É, Recanto já foi lá. Vou lá depois, hein? Canal M Vídeos também toca. É, Marielói. O meu amigo aí, ó. Canal M Vídeos também é músico. Ele toca teclado. E o irmão dele, o M Eventos, também é músico. E o M Eventos faz lives musicais com o cantor Sérgio Costa. É... É, Cano M Vídeos, bota pra subir. Obrigada, meu amigo. Bota pra subir. É, Marlene Rodrigues. Silvano, me abraça também. Olha aí, meu irmão. Abraça a Marlene, meu irmão. Marielói. Legal, gente. É, Marielói. É, que nós somos todos fiéis. E a gente abraça e abraça forte mesmo. Canal M Vídeos. Vamos que vamos. Marlene tá falando. Te abraço duas vezes. Olha aí, Marielói. Marlene te abraça duas vezes. Eu não sei se ela tá falando. Se é com a Marielói, se é com o meu irmão. Marielói, sou amiga do Cantinho do Sabiá. É, então a gente vai te abraçar também, Marielói. Te abraçar apertado. É, Recanto, Sabiá, recebe os vlogs da Nena. Boa noite, Silvano, meu irmão. A Recanto tá te dando boa noite. Ô, papai, é chato. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Paraíso, o que não quiser afim. Gente, vou sair e resolver um negócio. Amiga, fique à vontade. Vai resolver os seus negócios. Depois você me manda uma mensagem pra gente conversar até de madrugada. É, paraíso, o meu vídeo tá falando com você. Vê o que eu te falei aí. Desculpa, gente. Paraíso, vê o que eu te falei lá. O meu vídeo tá falando com você, minha amiga. Silvano Mendes. Boa noite, Recanto. Olha aí, Recanto. Meu irmão falando com você. Ô, papai, é chato. Marielói, comenta no vídeo da Cléo que nós vamos te abraçar. Isso, meu amigo. Ela já foi lá. Ela já comentou no meu vídeo. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Maria, vou te abraçar com outra conta também. Maria Lói, Marlene Rodrigues, te abracei. Paraíso orgânicos, tá bom. Tá, minha amiga? Você me manda um zap pra gente conversar até de madrugada. A gente ficar na fofoca até de madrugada. Você vai abrir live de novo, amiga? Fala aí pra gente. Você vai abrir live na madrugada de novo, amiga? Pra gente ficar na balada? Ai, amiga, só nós mesmo, hein? Só nós, só nós. Gente, eles estão no assunto... Vocês estão ouvindo eles conversando, gente? Estão ali discutindo o futuro do... Hã? Você vai devolver? Por quê? Não, minha filha, ele não costuma... Mas com os irmãos dele, minha filha, você é um ser humano. Ele olha pra você e fala que ser humaninho doido é esse. É o quê, minha filha? Gente, vocês estão amando, gente. Vocês estão amando. Eu queria filmar pra vocês, ele está fazendo duas crianças. Perdi aqui, gente. Maria Eloy está falando. Marlene Rodrigues, te abracei. Paraíso orgânicos e afins, tá bom. Tá bom, minha filha. Vou te esperar. Recanto Sabiá, mais um Jorrinha. Canal R20. Ok, paraíso. Leva o outro e deixa um. Uma em casa. Canal e vídeos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Marlene Rodrigues. Ok, Maria Eloy. Depois vou em você. É, minha amiga Marlene. Vai em você. Gente, boa noite. Vou fazer janta. Fui. Vamos lá, ok? Meu cantinho. Gratidão a todos. Gratidão a você também, minha amiga. Pela presença. Desculpa, gente. Me dá um pouco de água aí. Não, não quero deixar que eu pego. Porque essa mão sua está suja de gato. Não tem não, filha. Acabou. É. A Maria Eloy vai fazer a janta. Vai convidar a gente para jantar. Paraíso orgânico e afim. Está falando com você, o Canal M Vídeos. Vou levar. Canal M Vídeos, ok. Ok. Gente, o meu amigo Jobson vai apanhar hoje na live dele. Vou colocar ele de castigo. Porque ele não ficou na live. Gente, como é que não fica na live? A gente está abraçando ele. Recanto Sabiá. Olha aí, Maria. Recanto Sabiá está falando. Te abracei de novo. Quase não volto. Não volto. Música do Timaya. Amo. Ei, Recanto, hein? É bom mesmo. Bom mesmo, Timaya. É muito bom. Mas você voltou, né, Recanto? Você voltou, depois você volta lá e escuta a música da minha amiga. A minha amiga que está cantando, ou Recanto? A nossa amiga Maria Eloy que está cantando? Agora eu fiquei curiosa, Maria Eloy. Fiquei curiosa para ir no seu cantinho de música. A nossa amiga Mari também é do cantinho de música, né? A Investe em mim. E ela está sumida, gente. A Investe em mim deve estar trabalhando. Deve estar compondo. Recanto Sabiá, Cacá. É, Recanto, hein? Curtiu lá, hein? Gente, ó. Está chegando a nossa hora. Não, o próprio Timaya. Opa! Eita, aí ficou bom, hein? Estou aqui na escuta, estou aqui na escuta, tocando o tecladinho dele. Está bom, meu amigo. Pode ficar aí na escuta, tá? Mas na escuta da minha live, não na live da concorrência, tá, meu amigo? A minha detetive não veio hoje para te vigiar, né? Está fugindo para a concorrência. Ai, Deus. Gente, vamos embora, né? Vamos embora, porque já deu nossa hora. Vamos descansar um pouquinho. O mal é a língua. É, né? O povo fala demais. Absurdo também. Eu também acho que o povo fala demais. Vamos pegar a caixinha dele. Tem o trabalho novo. Cuscuz a paulista. Recanto, eu nunca comi cuscuz a paulista. Nunca comi. Carlos Dário. Bora que bora. Bora que bora, meu marido. Eu vou embora agora. Agora eu estou indo embora. Joinha na live. Obrigada, Joinha na live, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todos pela presença, pelo carinho, pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Quem gosta de sardinha, come. Eu gosto de sardinha, recanto. Matuto Zelote, cheguei dando joinha. Ô, meu amigo, já estou quase indo embora, mas eu vou ficar para conversar um pouquinho com você. Amiga, fica com Deus. Amém, Marlene. Recanto, jogou beijinho. Vou ficar conversando um pouquinho com o Matuto Zelote para o joinha dele firmar. Meu amigo, nós estamos na expectativa do sorteio. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Olha aí. Segunda. Vou sortear o chapéu de vaqueiro para os inscritos. Eita, que eu quero ganhar. Marlene, a Recanto está falando. Fica com Deus também, Marlene. Olha aí, gente. Em vídeos, você vai fazer live. Agora, às 20, meu amigo. Nós vamos para lá. O gladiador, né? Que queria ser fixado. Isso, seu nome é Salá. Eita, que eu vou ganhar esse chapéu, gente. Eita, que eu vou ganhar chapéu de vaqueiro. E eu vou ser vaqueira agora. Eita. É, meu amigo. Eu estou na expectativa. Na expectativa de ganhar esse chapéu. É, meu amigo. É, desde a primeira vez que eu assisti o seu vídeo e ouvi você falando que vai ir a sortear, eu já me interessei. Eu já me interessei por esse chapéu. Gente, vamos, vamos. Né? Cada um, vamos descansar um pouquinho, porque daqui a pouco tem M vídeos. Gente, vamos. Beijos, abraços. Se cuidem. Beijos, amores. Fui. Até amanhã. Vamos que vai.